E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é um unboxing da edição super especial em Blu-ray do filme Filadélfia. E a gente vai abrir juntos e eu vou mostrar todos os detalhes dessa edição, inclusive os menus. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca ou refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Essa edição eu comprei na pré-venda, incluindo outro título que eu vou mostrar aqui no canal em um futuro unboxing. Como era uma pré-venda, o prazo de entrega correspondeu ao Filadélfia mesmo, pois o outro era lançamento. Filadélfia narra a história de Andrew Beckett, interpretado por Tom Hanks, de 26 anos de idade. Ele é advogado da Universidade Penn State, que é recém-contratado por uma grande empresa de advocacia da Filadélfia. Apesar de seu sucesso financeiro, sua aparência jovial e bonita, Andrew tenta fugir do preconceito não mencionando a verdade sobre sua sexualidade e seu estado de saúde. Quando adoece e começa a apresentar-se magro e com os primeiros sintomas de AIDS, confirma-se que ele é portador do vírus HIV. Após a notícia se espalhar na empresa, Andrew é sabotado e imediatamente despedido da empresa por seus chefes, que se revelam altamente preconceituosos. Andrew tenta contratar um advogado para que possa acionar a justiça e processar a firma, mas ninguém quer assumir seu caso. Numa última esperança, ele vai até John Miller, interpretado por Denzel Washington. Um advogado de pequenas causas, que revela ser secretamente um homofóbico. No entanto, depois de passarem várias horas juntos, Joey percebe que Andrew é uma pessoa normal como ele, e passa a respeitá-lo. Antes de continuar, olhem só essa edição. Um livreto com o roteiro do filme. Começa o espetáculo nessa capa preta. Os personagens de Tom Hanks e Denzel Washington olhando-se frente a frente, só que numa fase em que o clima entre eles é amigável. Eu não quero dar spoilers, mas quem ainda não assistiu, essa imagem diz muito sobre o propósito do filme. Dentro, podemos ver o roteiro do filme nos padrões de formatação de Hollywood. Lógico, numa escala muito menor, mas você tem uma leitura perfeita, mesmo que em inglês. E voltando para a história do filme, o caso foi muito noticiado na mídia. E Joey luta para mostrar a todos que Andrew foi despedido única e exclusivamente pelo fato de ser homossexual e portador do HIV. O filme apresenta com muita sensibilidade o terrível efeito social da AIDS. A questão do preconceito contra homossexuais e portadores do vírus HIV. E a relação mútua e confusa do preconceito frente às duas questões da sociedade americana da época. Em particular, uma cena me impressionou quando assisti ao filme pela primeira vez. E ainda impressiona. A parte em que o personagem de Tom Hanks descreve para o personagem de Denzel Washington a ópera La Mama Morta, de Maria Callas. Onde é notável uma entrega dramática incrível. Você mergulha junto com o personagem de Washington na cena. E uma interpretação emocionante e verdadeira de Hanks. Merecedora do Oscar de melhor ator daquele ano que levou para casa. Além do Oscar de melhor canção original por Streets of Philadelphia, de Bruce Springsteen. Também foi indicada melhor maquiagem e roteiro original. O filme se tornou a 12ª maior bilheteria dos Estados Unidos de 1993. E agora está eternizado em Blu-ray aqui na minha coleção. O menu é estático e possui fundo musical. O filme veio dividido em 8 capítulos selecionáveis. Essa edição veio com trilha de comentários em áudio do diretor e do roteirista. As opções de áudio são o inglês Dolby Atmos. O inglês 5.0 DTS-HDMA, que é original de cinema. E dublado em português Dolby Digital 2.0. As legendas estão disponíveis em português brasileiro e de Portugal. Como extras, temos o especial sobre o aniversário do filme. O making of. Um documentário inédito chamado Um Pé na Casca de Banana e Outro na Cova. As cenas de bastidores. As cenas excluídas do filme. O especial Protestos e Entrevistas. Um vídeo com o comercial do advogado Joe Miller. O trailer original de cinema. E o clipe da trilha sonora com a música Streets of Philadelphia, de Bruce Springsteen. Esse gift set, com certeza, foi um grande acréscimo na coleção. Ainda vou ficar com DVD. E tem também a trilha sonora do filme em CD e vinil. E que venham mais edições como essa. E eu quero saber se vocês já tem em Filadélfia, seja nessa edição ou em outro formato. Como DVD, VHS, LaserDisc. Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo. Compartilha com os amigos, com a família. Siga o Ontem dos Cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita aqui. Que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.